Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou tentar mostrar pra você como baixar o download, tá bom? Vocês vão apertar aqui, ó Vocês vão vir aqui no meu canal, né? Vocês vão vir aqui no meu canal, né? Cadê aquele último vídeo da Granny que eu fiz naquele dia? Aquele vídeo da Granny que eu fiz naquele dia, aquele vídeo da Granny Vocês vão entrar nele Vão apertar aqui, ó Vocês vão apertar aqui Tá, utilização E vocês vão vir aqui no link aqui, ó Esse link aqui, ó Vou deixar nesse vídeo aqui também Vou deixar, tem um link que é pra vocês baixarem Baixarem o jogo, tá bom? O jogo Esse link aqui É pra vocês baixarem o jogo Vocês vão apertar aqui, ó Facilmente mesmo Vocês vão apertar aqui Vocês vão apertar aqui E esse aqui que é o link Abaixou, pronto, tá? Abaixou e pronto Vocês vão abaixar esse link Vou apertar aqui, ok, aqui, ó Vocês apertam, é, download E aperto aqui Apertou, pronto Vamos voltar aqui Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo Descrição do vídeo Quem quiser Eu posso mostrar pra vocês, é, como se abaixa Posso mostrar tudo, tá? Então, deixa seu like aí E até a próxima Até o próximo vídeo Deixa seu like aí, tá? Tá? O link tá aí, o link Vocês quiserem o link Vocês abaixam o jogo Tá com mod, tá bom? Abaixam o jogo com mod e pronto Se vocês quiserem o link aí O link tá na abaixo da descrição também O link tá nesse vídeo aí Na abaixo da descrição Então, tchau O link tá na abaixo da descrição